A CIDADE NO BRASIL Caí numa armadilha do Moretti. Tem certeza? Tem. Ele me levou pra dirigir uma lanche aí, sabe? Negócio de levar e trazer mulher pra iate de bacana. Gente muito doida, meu irmão. A cuca cheia de fumo. A nota era boa e aí eu aceitei, né? Até que numa noite, um cara lá ficou doidão e aí baleou duas meninas que morreram, sabe? Ah, o Moretti foi em cima dele e achar com uma nota violenta pra abafar o caso. O cara topou fácil, meu irmão. Só que cismou com a minha cara. Achou que eu podia ser testemunho e pediu minha cabeça. Tu sabe lá o que é isso? Pediu minha cabeça. E o Moretti? Ofereceu dez mil pra minha fotografia sair no jornal como se eu tivesse morrido. Eu dei a foto. Os jornais publicaram que eu fui baleado aqui num tiroteio da barra. Mas o dinheiro, meu irmão, eu nunca vi. Bom, daí eu esqueci que tinha morrido, né? Fui dar um passeio na central do Brasil. Pra quê? Os homens me grampearam. Me levaram pra uma sala escura. Arrancaram minha roupa. Ligaram um gravador e disseram. Olha aí, malandro. Aqui tu confessa o que se quiser. Me deram porrada. Torceram meu braço até quebrar. Mas mesmo assim eu resisti. Mas depois, meu irmão, me botaram no pau de arara. Me queimaram com um toco de cigarro aceso. Eu não aguentei mais. Aí eu confessei tudo. Eu disse que eu tinha matado as moças, sim. Eu falei tudo o que eles queriam. Eu sou assassino. Eu sou assassino. Eu sou assassino. Fica sabendo, seu imbecil. Que eu não toco mentira, não, tá? Foi o Moretti que te mandou aqui pra me matar. Não foi? Não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Fala. Ele se foi. Mas continuará vivo entre nós. Não esqueceremos jamais seu espírito de luta e seu caráter combativo. A organização que ele implantou saberá cobrar os seus direitos. Como também os direitos da comunidade. Compete a nós dar continuidade à sua obra e elevarmos a organização acima dos pressupostos comuns à lei. A mancha do crime se apaga à força. O delinquente que tenta nos enxovalhar deve morrer. Estamos aqui para fazer justiça. E essa justiça será feita. Como é? O teu amiguinho ainda está de férias? Tá. Mas a gente está providenciando uma jogada para botar em campo de novo. Só que os federais estão apertando ele. E vai continuar, os homens estão querendo saber de tudo. Tá brincando. Você não sabe nem o que tá acontecendo no teu setor. O pessoal tá achando que ele tá ficando muito perigoso. Ele é machete e a gente tem que trabalhar na surdina. O pessoal é esse? Fala claro. Olha bem, Moretti. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Agora nós somos uma organização. E não tem mais esse papo de eu quero, eu faço. E daí? Tudo vai ficar mais ou menos igual. Só que agora vai devagar. Algumas coisas mudaram. Moretti pode dançar, mas a organização não. Ela tem cobertura e muito boa. E é bom você não ficar do lado de fora. Porque se não acorda, vai roer pro teu lado. Salve o mestre! Não, não. 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 Não, 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 eles não vão botar culpa em você, eu não posso fazer mais nada, eles tem que estar com a verdade, eu sou um assassino, eu, 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 eu Vamos descendo, velho, desce, rapidinho, desce, porra. Vamos lá, desce, mão na cabeça, desce aí, vamos pra cima, porra, quietinho. Vamos embora, velho. Será que o Lúcio tá aí? Vamos embora. Tá logo, rapaz, vai! Anda, meu irmão! Poxa, até que enfim, hein? Eu vou rifar meu coração, ou fazer leilão, ou vendê-lo a alguém. Não vou deixar o coitadinho, viver sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém. Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir, pelo mundo a procurar. Não interessa a riqueza, não me importa a pobreza, quero alguém que saiba amar. Eu vou rifar meu coração, ou fazer leilão, ou vendê-lo a quem der... Demônio Gino, já é um homem. O show pro teu lado. Nele eu posso confiar. Mas é garoto ainda. Às vezes eu fico pensando se não é loucura ter trazido ele pra cá também. Mas foi ele que quis. Tá no sangue. Tamo ficando velhos, moquinha. Barra e gota, com tanta certeza. Qual é a tua, morante? A minha. Como é teu nome, gata? Deusa, mas todos me chamam de ti. Conhece esse cara aqui? Não, nem desconfio, mas ele é bonitão. É o meu irmão, mais velho. Não se parece nem um pouco. É, mas nós dois jogamos no mesmo time, só que com camisas diferentes. Ouviu essa, noquinha? Como é que é o cara? Lígia. Comida do Moretti. Lá naquele prédio. Posso confiar nisso? Eu mesmo vi. Moretti. Agora é homem de Bexara. Mas essa festa aqui não tem grego. Essa bosta desse assalto vai ter que render uma nota. Quem é que vai estar presente? O resto todo. Então não vai sobrar nada pra mim? Eu preciso de duzentos mil e ligeirinho. Não vou dividir essa nota com esse bando de pé de chinelo. Cota essa, amolete. Pé de chinelo são os teus capangas. Eu só gosto de falar em grana quando eu tô com ela no bolso. Que que há, rapaz? As máquinas são de primeira, até metralhadora tem. Não sei porque essa gang toda nessa procissão. É que eu quero entrar no banco com boa cobertura. E nesse pode ter mais grana do que a gente imagina. Não se esqueça de quem dá as ordes, sou eu. Tá bom, tá bom. Vou tirar o time. Dessa vez já vai dar tudo certo. Vamo lá. Daqui uma hora a gente tá longe daqui. Ferido não tem ajuda, hein? O senhor já foi atendido? Gostaria de falar com o senhor. Pois não, eu estou às suas ordens. Nós estamos instalando uma firma aqui na roda alfândega. E eu gostaria de abrir uma conta. Com muito prazer. Quietinho, hein? Quietos! Levanta aí! Levanta aí! Vai! Sai daqui, moça! Sai daqui, moça! Sai do mundo daqui! Sai do mundo! Batei esse copo. Agora! Agora! Porra! Vai! Abre! Abre! Senão estoura o teu miolo, porra! Abre! Vai, abre o cofre. Abre! Mijini! Vai, abre! Abre! Aí, luz! O carro! Vai! Porra! Foi tão fácil que deu até pra desconfiar, porra! Mas do jeito que foi, não teve nem graça, meu irmão! Olha, eu vou te dizer um negócio, hein? Deve ter muito mais grana aí dentro do que a gente possa imaginar. Olha a bosta que botar! Dessa vez o Moretti vai ficar contente, porra! Não é possível! Se não ficar também, né, meu irmão? Tô calculando aí por baixo, coisa de umas 500 milhas no mínimo, hein? É por aí! É por aí! Por aí! Por aí! Eu vi que a gente tava precisando, porra! Porra! O que é? Sujeira nas paradas! Eles estão chegando perto, olha aí. Vamos deixar eles passarem. Passa a grana aí, cara. Passa a bolsa, cara. Tá, tá. Vamos te queimar, pô. Vou dar. Dá a bolsa aí. Dá a bolsa aí, cara. Vira. Eu vou jogar em cima, hein. Porra, quem são esses caras? Polícia que não é. Mas a gente vai ficar sabendo. Quer tomar alguma coisa? Iamos acertar contigo. Vamos lá. Como é que é? Foi difícil achar a casa? Não, até que foi fácil. O difícil é saber qual é a do nosso sócio. Porra, quem são os caras da motocicleta? Que papo é esse? Porra, os motoqueiros que tentaram assaltar a gente no aterro. Eu não sei de nada. Pra mim, você tá sabendo. É só você e a gente que sabia do assalto. Por que que são sempre ocupados, hein? Os outros caras, por que que são? Surdo-mudo? Ô, Lúcio, quer saber de uma coisa? Já ando de saco cheio com essa tua desconfiança. Pessoal, o uísque tá aí, quem quiser. Polícia tá toda na urca. Só tão falando nos 700 mil. 540. No rádio deu 700. A verdade tá com a gente. Iliás, você que é bom de matemática, divide isso aí por seis. Em partes iguais. Partes iguais por quê? Nem todo mundo teve a mesma responsabilidade. Cada qual lutou a sua maneira. 90 pra cada um. Fora o imposto de renda. Um belo salário por um dia de piscina, né? Ó, tá todo mundo nervoso. Pessoal, vamos à vida. A festa acabou. O primeiro que der a bandeira vai ser esfolado vivo, tá? Bora. Ô, Lúcio. Os caras estão aí mesmo. É, vamos lá. Vai dar a sacola no porta-malas, mas... Vai dar a sacola no porta-malas, mas... Amém. Atenção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto